Na manhã do dia 20, uma menina de 4 anos realizou o sonho de tirar uma foto com policiais militares, no bairro Angelim. Segundo a mãe da pequena Isabelle, ela guarda um grande carinho pela corporação e sonha em ser policial militar. Já na manhã de hoje, o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, Coronel Lindomar Castilho, juntamente com o padre Carlos, da Capelania Militar São Sebastião, realizou visita solidária aos policiais que são assistidos pelo Centro de Assistência Integral à Saúde, o CAIS. A visita teve o objetivo de reforçar a presença da Polícia Militar aos membros da corporação, tanto ativos quanto na inatividade, que estejam com problemas de saúde, dando todo o apoio necessário. Para mais informações, visite o nosso site e nos siga nas redes sociais. Avante PMPI! Avante PMPI!